Oi, eu sou o Júlio Cavani, sou do Recife, Pernambuco, e eu tô fazendo já há seis anos a curadoria do Festival Animage, que é um festival internacional de cinema de animação que acontece em Pernambuco e agora também em formato híbrido, com sessões presenciais aqui no Recife, e a maior parte dos filmes está na programação digital online. Bem, a arte do cinema de animação, ela é infinita em possibilidades estéticas, técnicas, temáticas, por exemplo, tem uma mostra especial mexicana, que é uma parceria com o Festival Mexicano Animazivo, que é uma forma da gente se aproximar da produção latino-americana, tem uma mostra africana com curadoria de Carol Pacheco, que é uma mostra em que a gente procura também criar uma conexão entre o Brasil e África, através do cinema de animação, já que é muito raro que esse tipo de conteúdo chegue aqui no Brasil. Na programação online, nós vamos liberar para todo o Brasil o longa-metragem Ongaku, que significa Nosso Som. É um filme que conta a história de uma gangue de karatê que resolve formar uma banda, só que eles não sabem tocar nenhum instrumento. Mas aí eles chegam no festival para tocar e todo mundo acha o som deles genial, entendeu? É um filme bem provocativo, bem diferente. Só na mostra competitiva do Animazivo foram inscritos 1.200 curtos e nós selecionamos 69. Tem filmes que falam sobre as ditaduras latino-americanas, por exemplo, como o filme Bestia, que é um filme chileno, feito com stop-motion, que conta a história de uma senhora que era colaboradora da ditadura de Kinochet. Mas tem também filmes puramente, por exemplo, The Alarm Clock é um filme abstrato, que ele tenta transmitir a linguagem da música para a linguagem da animação para crianças. todos estão convidados para acompanhar a programação do Animazivo pela internet, pelo site oficial do festival. E quem estiver no Recife e puder, nós vamos ter algumas exibições de longas metragens no cinema do parque. E aí